AVIÃO SEM ASA 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 E a solidão é o meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. E a solidão é o meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. E a solidão é o meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho...